Olá, coleguinha! Temos aqui o seguinte exercício envolvendo aqui a área de um círculo. Olha só, a área de um círculo é igual a 121π cm². O raio desse círculo em centímetros mede, temos aqui as alternativas. Percebe o seguinte, queremos encontrar o raio, o raio desse círculo, sabendo que a área mede 121π cm². Bom, temos aqui um círculo, está ok? E queremos encontrar o raio. Qual a formulazinha da área de um círculo? A área de um círculo é dada por π vezes o raio elevado ao quadrado. Essa aqui é a formulazinha da área de um círculo. Então, dessa forma, basta substituir, está ok? Qual a área do círculo? 121π. Então, fica 121π, que é a área desse círculo, e a formulazinha é πr². Então, aqui, perceba que tanto no primeiro membro quanto no segundo membro aqui, desta equação, temos o π. Então, podemos cortar, corta o π aqui, corta o π aqui, ficando o quê? 121 igual a r². Então, dessa forma, sabemos que o raio elevado ao quadrado é igual a 121. Beleza. Aqui, podemos extrair a raiz quadrada, ficando o raio igual a raiz quadrada de 121. Certo? Qual a raiz quadrada de 121? 11. Então, o raio é igual a 111. 11 centímetros. Beleza? Então, o valor dessa medida aqui é igual a 11 centímetros. Certo? Então, podemos marcar o item de 11 centímetros. Beleza? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui, ó, o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.